Gente, vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse tema Em casa que falta pão, todos ralham e ninguém tem razão Qual é a tônica desse ditado popular? A tônica desse ditado popular é o seguinte Quando nos faltam as necessidades básicas, a gente perde a razão A gente perde a razão e o que é mais interessante A gente acaba assumindo que temos razão Sem sermos capazes de confessar ou de nos relacionar bem Com a nossa vulnerabilidade diante das coisas imprevisíveis e coisas dessa natureza Em casa que falta pão, todos ralham e ninguém tem razão Quando nós estamos falando de coisas físicas Quando nós estamos falando de faltar o alimento, de faltar o abrigo De faltar a proteção, de faltar a segurança Nos parece que esse ditado fica claro Fica claro A gente se sente inseguro porque está faltando um bando de coisas que são concretas, objetivas, etc E aí a gente... Isso faz com que exploda na gente Essa dificuldade que a gente tem de reconhecer a necessidade E essa manifestação da raiva sem razão Ela está diretamente conectada à transferência da responsabilidade Que a gente tem de identificar aquela carência em nós mesmos Então quando eu digo assim Olha, está faltando alimento E a perspectiva de ter alimento é zero, é baixíssima Está faltando as questões básicas da sobrevivência Eu entro num certo desespero e eu desconto isso Nas pessoas que estão ao meu redor Usando aquela expressão Alguém faça alguma coisa O problema é que nesse domínio O ditado fica relativamente fácil de se perceber e entender O difícil é quando nós temos todas as coisas que garantem a nossa sobrevivência Por exemplo, nós temos alimento garantido Nós temos segurança garantido Nós temos roupa garantido Nós temos abrigo garantido Nós temos uma série de coisas garantidas Mas o que nos falta São os elementos intangíveis Que fazem parte da nossa constituição básica como seres humanos Por exemplo, quando nos falta respeito Quando nos falta reconhecimento Quando nos falta dignidade Nas relações Nós também nos sentimos absolutamente inseguros Nós nos sentimos totalmente desconectados Daquele mínimo necessário para manter a fleugma Para manter a postura E nós transferimos essa responsabilidade para as pessoas que estão ao lado Sem objetivamente Sermos capazes de construir A partir dessas necessidades Um processo coletivo de ajuda Então, a sensação que se tem É que no nível dos nossos relacionamentos Quando as coisas estão faltando Do ponto de vista do respeito Da integridade Quando as coisas nos estão faltando Do ponto de vista da consideração Do acolhimento Nós perdemos Nós perdemos Junto com essa sensação de falta Nós perdemos a capacidade De construirmos com o outro Uma parceria Que nos permita sair melhor Desta situação O Paulinho está dizendo Isso fica mais claro Nesse momento de pandemia Exatamente E é esse momento de pandemia Que me inspirou A trazer esse ditado popular Porque veja O que nos falta Do ponto de vista Da inteligência relacional É o reconhecimento Que falta a nós Assim como falta a todos E na medida em que eu reconheço Que o que falta a mim Falta também ao outro Eu começo agora A construir uma possibilidade De relacionamento Que faz com que Em vez da ralha Em vez da briga Em vez da transferência De responsabilidade Eu comece a ser capaz De construir Relacionamentos colaborativos E cooperativos Então olha só Que coisa interessante Nós temos aqui Se por um lado Em casa que falta pão Todo mundo briga E ninguém tem razão O sentido é que Na medida que eu percebo Uma necessidade Que eu não tenho A minha tendência natural É excusar-me Daquela responsabilidade E achar que isso É responsabilidade dos outros Então começa a acontecer O seguinte Olha Farinha pouca O meu pirão primeiro Farinha pouca O meu pirão primeiro Brasa pouca Minha sardinha primeiro E aí eu começo A me colocar Na frente Das outras pessoas E quando eu faço isso Eu retiro Das outras pessoas Assim como foi retirado De mim O direito Da mínimo Daquela segurança Daquele aquecimento Daquelas coisas E o não ter razão Que aparece na expressão Portuguesa Me faz tomar atitudes Que justificam O meu comportamento Mas que não justificam A minha humanidade Por exemplo Recentemente Foi feito um evento Se eu não me engano Em alguma cidade paulista Alguma coisa assim Pegaram um bando De cadeiras de rodas E colocaram Nas vagas Dos carros Com um bilhete Na cadeira de rodas Aflixado na cadeira de rodas Dizendo assim É rapidinho Eu só vou ali E volto Essas desculpas Que nós damos Quando nós Botamos o nosso carro Na vaga Do portador De necessidades especiais E quando você Coloca seu carro Numa vaga De um portador De necessidade especial E alguém lhe questiona Sobre isso A resposta Que você dá É a resposta Que o ditado Está mostrando Ou seja Você não tem razão Mas lhe falta O pão E você se julga No direito De ter um comportamento Absolutamente Antissocial Anti-humano Deseducado Porque é só um pouquinho É pra resolver O seu problema É pra resolver O seu imediatismo Então veja Eu sou capaz De transgredir a lei Sou capaz De transgredir a ordem Sou capaz De desrespeitar As pessoas Na medida Na medida Em que eu estou Me sentindo Desrespeitado Nesse processo E muita gente Quando eu estava Discutindo Sobre este Ditado Muita gente Diz o seguinte Almero Mas ninguém tem Sangue de barata Eu digo isso E é exatamente Pelo fato De não termos Sangue de barata Que o nosso sangue Entre aspas Precisa ser educado Para uma convivência Social mais saudável Então em tempos De pandemia Está nos faltando Visão de futuro Está nos faltando Um bando de coisas E isso nos coloca Numa dimensão De medo Numa dimensão De insegurança Numa dimensão Complicadíssima E o primeiro elemento Que eu preciso entender É Por favor Entenda Que eu também Estou com medo O Paulinho Está fazendo Uma citação Do Damato Interessantíssimo Que é a famosa Carteirada Sabe com quem Você está falando Não Não tenho Alzheimer Sei lá Não sei Não sei Não sou adivinho Como é que eu vou saber Então veja O elemento Que Está se discutindo Quando a gente Diz Em casa Que falta pão Todos ralham E ninguém tem razão É a capacidade Que eu tenho De entender A minha responsabilidade No contexto Das relações sociais E aí Vêm algumas Informações Muito importantes Para a gente Poder Entender Neste processo A primeira Informação Importante Que eu preciso Dar a você Do ponto de vista Da inteligência Relacional É que Nós Em todos os fenômenos Humanos Não existe O 100% Da inocência Ou seja Tudo que acontece Conosco Tem parte Da responsabilidade Nossa As pessoas As pessoas Não se separam Porque Umas são maravilhosas E as outras São absolutamente Infernais As coisas Não acontecem Porque um É bom E o outro É ruim As coisas Não acontecem Porque eu sou Um poço De bondade E o outro É um poço De maldade Ou seja Essas polarizações Essas dicotomias Que envolvem O mundo Não são elementos Saudáveis Do ponto de vista Da 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 Inteligência Dos relacionamentos Ou seja Todos nós Temos a responsabilidade Por algo Que está acontecendo Direto Ou indiretamente Eu Eu tenho a responsabilidade Da ação Eu tenho a responsabilidade Da omissão E é interessante Isso Eu escuto Por exemplo Muitas vezes As pessoas Indignadas Com determinadas Coisas Dizerem assim Gente Ninguém está vendo A situação calamitosa Que nós estamos vivendo Está todo mundo vendo E aí a pessoa Complementa Dizendo Alguém tem que fazer Alguma coisa Sim E por que Não começa por você O Gandhi Disse uma coisa Maravilhosa Quando o Gandhi Disse isso Provavelmente Ele estava com Um nível De inspiração Acima das Inspirações Normais Seja você A mudança Que você quer ver No mundo Isso joga Para dentro Da gente Um tipo De responsabilidade Que muda A cultura Reinante Portanto Quem entende Que é parte Do problema Portanto É parte Da solução Entende Que em casa Que falta pão Não há que Não há que Se ralhar Mas há que Se buscar Uma razão De suprir Essa necessidade E nunca Essa 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 ação Supridora Da necessidade De pão É uma ação Individual Ela é Uma ação Coletiva Ou seja Nós precisamos Começar a entender Que as soluções Que nós buscamos Não são soluções Que nascem Exclusivamente Por causa Do nosso Brilhantismo Nós vivemos Mundos Onde as Pessoas Na sua Totalidade Vivem A partir De percepções Fractais Da realidade Percepções Prismáticas Da realidade Eu não consigo Ver tudo Eu vejo Apenas Um fragmento Dessa realidade E nós Precisamos Estar Com os Outros Para podermos Ampliar A nossa Visão Do mundo E como Ao contrário Do que diz O ditado Português Quando nós Percebemos Que nós Somos Parte do Problema Portanto Somos Também Parte da Solução Isso faz Com que o Ditado Seja Verdadeiro No seu Contraponto Ou seja A ideia Não é Em casa Que falta Pão Todos Ralham E ninguém Tem razão Isso é Uma declaração Fática Mas se eu Olho Para isso E compreendo Isso Eu vou Descobrir O seguinte Aqui em casa Está faltando Pão E em vez De ralhar Em vez De brigar Em vez De eu Transferir A responsabilidade Para os Outros Eu vou Junto Com os Outros Construir Uma solução Aliás Tem uma História Eu Não sei Se ela É Verdadeira Mas Eu Como Eu Faço Coleção De Histórias E Vocês Que Estão Me Ouvindo Por favor Me Ajudem Nisso Mandem Para o Instagram Para o Meu Zap Para o E-mail Histórias Interessantes Eu Faço Coleção De Histórias Adoro Histórias E Contam Não sei Se é Verdade Contam Napoleão Uma Bela Época Foi Visitar Um Manicômio Um Hospício Em Paris Cheio de Doidos E Ele Entrou Lá E Visitou Aquelas Coisas Todas E Chamou O Diretor Geral E Perguntou Para o Diretor Geral Senhor Diretor Quantos Loucos O senhor Tem Aqui No Seu Hospício No Seu Hospital Psiquiátrico Para Ser Um Pouco Mais Correto Ele Diz Ah Majestade Nós Temos Aqui 500 Pacientes Aí Ele Olhou Para Um Lado Olhou Para Outro E Diz Puxa Mas Eu Só Estou Vendo Duas Pessoas Fazendo A Segurança Aqui Do Seu Hospital O senhor Não Tem Medo De Que Esses Loucos Se Ajuntem E Fujam Aqui Do Seu Hospício Do Seu Hospital E O Diretor Geral Dá Uma Resposta Para Ele Brilhante Diz Seguinte Majestade Doido Não Se Ajunta Doido Não Se Une Doido Não É Capaz De Trabalhar Com O Outro Doido Acha Que Ele É Sozinho No Mundo Independente Do Conceito Que Se Queira Trabalhar Com Isso O Que Se Está Falando Sobre Inteligência Relacional É Que Todas As Vezes Que Eu Não Sou Capaz De Entender Que O Outro Passa Pelo Mesmo Drama Que Eu Passo A Minha Capacidade Relacional Com Esse Outro É Sempre Uma Capacidade Pequena Porque Exponencializa A Iracividade Exponencializa A Violência Exponencializa A Não Compreensão Então Então Veja Na Hora Que Eu Percebo Que O Outro Está Com Medo E Eu Não Consigo Ver Esse Medo Em Mim Eu Me Torno Tirano Nessa Relação Na Hora Que Eu Estou Com Medo E Eu Não Percebo Esse Medo Em Mim Eu Me Torno Agressivo E Em Ambos Os Casos Eu Não Sou Capaz De Uma Associação É Por Isso Que A Paz Não É Apenas Uma Bandeira Branca Que A Gente Seja Capaz De Hastear A Paz É Um Estado Em Que Eu Me Encontro Em Relação Ao Outro E Veja Não É Um Estado De Aceitação Passiva E Dizer O Outro Está Com Medo E Está Manifestando Seu Medo Através Da Agressividade Eu Entendo Isso Não É Antes De Tudo Uma Atuação Ativa É Eu Ser Capaz De Fazer Alguma Coisa Para Construir As Nossas Relações A Partir De Outro Paradigma Então Esse Elemento Preste Atenção Nisso Isso É Importantíssimo Em Casa Que Falta Pão Todos Ralham E Ninguém Tem Razão Vamos Explorar Isso Então A Primeira Coisa É Entender Falta Para mim Falta Para Você Ninguém É Culpado Nem Responsável Por Isso Isoladamente Mas Coletivamente Portanto A solução Precisa Ser Coletiva E Esse É Um Segundo Ponto E O Terceiro Ponto É Em Que Medida Nós Deixamos De Ficar Tão En Nos Mesmados Que Somos Capazes De Pedir Ajuda Ou Somos Capazes De Compartilhar Aquilo Que A Gente Sabe Aquilo Que A Gente Tem Aquilo Que A Gente Pode Para Resolver Aquilo Que Está Criando Esse Drama Nas Relações Então Veja Muitas Vezes Em Casa Que Falta Pão Todos Ralham E Ninguém Tem Razão Muitas Vezes Eu Preciso Conhecer O Motivo Daquilo Que Gera Ira Raiva Insatisfação Em Mim E Isso Não É Um Trabalho Fácil Porque Nós Não Fomos Educados A Lidar Com Isso A Gente Sempre Associa O Sentimento Da Ira Com Alguma Coisa Ruim O Sentimento Da Raiva Com Alguma Coisa Ruim E A Gente Evita Entender Esse Fenômeno Porque Esse Fenômeno Embora Natural Embora Passivo De Termos Acometidos Dele A Qualquer Momento Ele é Um Professor Excepcional Porque Ele revela A nós Ou pelo menos Nos estimula A procurar A razão Daquilo Que nos Faz Perder a Paciência E transferir Essa Responsabilidade Então Então Grande Desafio Nosso O Grande Desafio Nosso É Compreender Que vivemos Uma Relação Societária Onde Não É A Minha Decisão A Melhor Onde Não É A Minha Decisão A Mais Verdadeira Ou Não É A Minha Decisão A Única Ou Seja Eu Sou Um Elemento Dessa Equação Complexa Que É A Vida Humana E se Eu Sou Um Elemento Eu Preciso Me Conjugar Com Os Outros Elementos Para Que Juntos Sejamos Capazes De Construir Soluções Que Não Sejam Soluções Que Batam Na Possibilidade De Que Eu Estou Certo E O Outro Está Errado Veja O Felipe Já está Dizendo Uma Coisa Interessante Eu Desconto A Minha Raiva Nos Remédios E Veja Esse É Um Dado Interessante Por Exemplo O Consumo De Entorpecentes O Consumo De Psiquiátricos O Consumo De Antianciolíticos Durante A Pandemia Cresceu Trezentos Por Cento Cresceu Trezentos Por Cento Quer Quer A Questão É Cresceu Porque Tem um Crescimento Biológico Natural De Todas Essas Coisas Mas Cresceu Muitas Vezes Pela As Vezes Pela Nossa Dificuldade De Entender Como é Que aquelas Coisas Geram Esse tipo De demanda Em mim E veja Eu Estou Contando Isso Trazendo Isso Para Vocês Porque Isso Aconteceu Comigo Quando Entramos Nesse Processo Pandêmico De repente Eu Me vi Preso Dentro De casa Me vi Com medo Me vi Com essa Situação Toda Isso Começou a Gerar Insônia Começou a Me gerar Uma crise De ansiedade Generalizada E eu Fui Procurar Um amigo Meu Que é Psiquiatra E essa E nessa Busca Por este amigo Meu Que era Psiquiatra Ele virou Para mim E disse Eu vou lhe dizer Uma coisa Bem simples Eu posso Lhe dar Um remédio Que resolve O seu problema Mas Eu só Lhe dou Esse remédio Se você Assumir Um compromisso Com você Mesmo De fazer Terapia Porque Não é O remédio O remédio Vai mascarar Este processo Vai te dar Uma sensação De conforto E bem estar Mas o que Está fazendo É que o remédio Está mascarando A razão Pela qual Essa coisa Está acontecendo Então nós Estamos tratando O fenômeno Não estamos tratando A causa E aí ele me disse Uma coisa Que vários médicos Já tinham me dito Ele disse o seguinte Muitas vezes Quando você Toma Um 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 antitérmico Por exemplo Esse antitérmico Ele gera Ele elimina Talvez A sua sensação De febre Mas ele não Resolve A infecção Que está Gerando A febre Então Tome lá O seu Antitérmico Mas vai procurar A razão Pela qual Você ficou Com febre Então veja Nós precisamos Compreender Essas duas coisas Grande parte Das manifestações Dos nossos Das nossas Chamadas Emoções Abre aspas Autoritária Fecha aspas Dizem respeito A causas Que eu não Sei lidar Com elas E cuja Manifestação Se dá Através Da violência Se dá Através Da iracilidade Se dá Através Da contundência Porque eu estou Tão com medo Estou tão inseguro Que eu perco A minha capacidade De me relacionar Com as pessoas Eu acho que dar bronca Eu acho que dar o murro Na mesa Eu acho que brigar Resolve Então O desafio Desse grande E sábio Ditado É nos colocar Diante do espelho E perguntar Para nós mesmos Aonde está Sustentado Aonde está Ancorado A minha vontade De brigar A minha vontade De ralhar Ou seja O que é que está Me faltando Se é respeito Então vamos Atrás dele Se é respeito Vamos atrás dele Se é acolhimento Vamos atrás dele Se é reconhecimento Vamos atrás dele Vejo vocês Esse é o grande desafio Dessa história De que em casa Que falta pão Todos ralham E ninguém tem razão Então veja Esse é um ato Dificílimo Às vezes as pessoas Chegam para mim Aqui no setting Em que eu atendo As pessoas como coach Como psicanalista Etc É muito comum As pessoas dizerem Assim Homero Eu não quero falar De mim mesmo Eu não sei falar De mim mesmo É difícil Falar de mim mesmo Está tudo bem Eu compreendo isso Mas o meu desafio Para as pessoas É eu sei Que é difícil Eu sei Que você não dá conta Eu sei Que é complicado Mas vamos Dar um pequeno passo Vamos sair Da zona do medo Vamos para a zona De expansão Para a gente poder Criar um processo De aprendizagem Que facilite A nossa relação Porque se eu tenho medo Sei que tenho medo E por ter medo Não abro espaço Para nada Para ninguém Aquilo se repete Na minha vida Então O desafio Que está diante De nós Em casa Que falta pão Vamos traduzir Isso agora Se você percebe Que há alguma Necessidade Que não está Sendo suprida Na sua relação A pergunta Agora é Que necessidade É essa? Portanto Se conheça Portanto Se conheça E o Felipe Está dizendo Uma coisa interessante É preciso Demais Da opinião Dos outros Veja E aí Felipe Eu uso isso Para dizer Para as pessoas O seguinte As conversas Que nós temos De feedback Uns para os outros São conversas Muitas vezes Conversas nutritivas Que nos dão Perspectiva De vida Diferente Não significa Obrigatoriamente Que eu tenho Que aceitar Tudo que os outros Me dizem Mas eu preciso Entender Que as pessoas Têm posições Diferentes A partir De motivos Diferentes Ou seja O pão Que nos falta É o pão Que falta A todos Mas a natureza Desse pão É diferente Para cada um E eu reconhecer Aonde está Ancorada A minha raiva É instrumento De pacificação E essa é a segunda Coisa que eu queria Colocar para você Primeiro reconhecer Que o que falta A mim Falta a todos A segunda É reconhecer Que o que falta A mim Precisa ser Conhecido Por mim Esses tempos Atrás Eu fui visitar Um cliente O cliente Estava bravo Bravo Mas bravo mesmo E ele Se manifestou Agressivo Na hora que ele Se manifestou Agressivo Uma pessoa Que estava Comigo Diz Homero Esse cara Está nos Desacatando Eu digo Não Ele está Com problema Esse desacato Dele Em cima De nós Não é nosso E se a gente Revidar Na mesma moeda A gente está Justificando Esse processo E de repente Naquele momento O que apareceu Dentro de mim Foi uma vontade Enorme De acolher Aquela pessoa E internamente Eu disse Isso para mim mesmo Eu digo Olha Eu também Estou sentindo O mesmo medo Que ele está Sentindo E tranquila E calmamente Respirando Porque eu não estou Dizendo que é fácil Eu estou dizendo Que é possível Eu comecei a atuar Contra mim mesmo Porque a minha vontade Era dar um soco No nariz dele Mas eu comecei a atuar Contra mim mesmo Através de uma outra Atitude Através de um outro Comportamento E essa pessoa Foi se amansando Foi acalmando Aquele Aquele ímpeto Que ele estava E nós terminamos A conversa Ele dizendo Olha Na hora que vocês chegaram Aqui Tinha acontecido Uma coisa assim 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 E eu estava Muito sem paciência Estava muito irritado E eu acabei Indelicadamente Colocando isso Na conta de vocês Eu gostaria Que vocês Me perdoassem O Felipe está dizendo Uma coisa Muito interessante Ele foi meu aluno E na época Eu pedi para fazer Uma pesquisa Sobre relacionamentos Na área da teoria Da decisão E eles fizeram Uma pesquisa Com as prostitutas E foi um trabalho Interessante Eu me lembro disso Até hoje Eles levaram Algumas prostitutas Na classe Para dar o testemunho Da vida delas E o que surpreendeu A todos nós Foi isso É que muitas vezes Nós Levianamente Taxamos as pessoas A partir do nosso Código de ética Porque não nos falta Aquilo que às vezes Falta às pessoas Que tomam atitudes Desesperadoras Porque não Vem solução Para o seu problema E o que é mais interessante Não encontram Uma mão amiga Para solucioná-las E eu vou dizer Outras coisas Para vocês Para a gente Poder começar A aterrissar Esse boing De que em casa Que falta pão Todos ralham E ninguém tem razão Por exemplo Recentemente Aconteceu na cidade De São Paulo Um negócio Interessantíssimo Colocaram Cubos de cimento Debaixo Dos viadutos Para evitar Que as pessoas Fizessem As suas casas Embaixo dos viadutos E isso Criou Uma grande Polêmica Na sociedade Porque de um lado As pessoas Estavam dizendo O seguinte A gente não quer Mendigo Embaixo dos nossos Viadutos A gente não quer Que as pessoas Façam As suas casas Embaixo da ponte E por outro lado Algumas pessoas Dizendo Tá, tudo bem Mas qual é A esperança Que nós damos Para essas pessoas Então para Privilegiar O nosso Modo de vida A gente expulsa Todas as pessoas Que não tem As mesmas condições Que a gente Em nome Do que? Em nome Do que? Então Eu tenho Pensado Muito Sobre isso Gente Existe um trabalho Chamado A cidade Antiga Que é uma Tese de doutorado Sobre Os shoppings Vocês já Observaram Que os shoppings Na sua maioria São Cidades Perfeitas Você não Vê pobre Você não Vê as Mazelas Da sociedade Dentro de um Shopping Porque pobre Não entra Em shopping Pessoa com problema Não entra Em shopping Lá tem que Tá tudo limpo Brilhando Cheiroso O tempo inteiro Mas veja Isso não É a nossa Realidade A questão Não é ser Contra os shoppings Nada disso A questão É o que É que nos Mobiliza Para gerar Esperança No outro Que tem Tanta necessidade Quanto nós Mesmos É isso mesmo Paulinho Quando a gente Coloca Todos os shoppings São iguais O nome disso É pasteurização Cultural Nós entramos Num processo De pasteurização Que nós Perdemos a capacidade De nos Sensibilizar Com a demanda E com a necessidade Do outro E nós criamos Uma estrutura social Absolutamente Fadada ao insucesso É simplesmente Uma questão De tempo E é da gente Perceber que Esse modelo De cultura Que nós estamos Vivendo É um modelo Que absolutamente Não tem futuro Quisça Até metade Ou o terceiro Quarto Desse Terceiro Quarto Desse Século Então Repare Que coisa Absurda Nós estamos Vivendo Em casa Que falta Pão Todos Ralham E ninguém Tem razão Primeiro Falta pra mim E falta Pra você Pode ser Que faltem Pães Diferentes Pra você Falta o pão Mesmo O pão De comer O trigo Pra mim Talvez Falte O pão Do reconhecimento Pra você Talvez Falte O pão Da segurança Pra mim Falte O pão Do Da dignidade De vida Então Vamos reconhecer Falta Para todos Nós E a gente Precisa Então Reconhecer Que falta A segunda É reconhecer Qual é a etiologia Dessa falta O que é que nos Falta O que é que me Falta E reconhecer Que se eu Reconheço Que me falta Eu preciso Agir Coletivamente Para suprir E ser suprido Aí nós Criamos A dança Das relações Inteligentes A dança Das relações Inteligentes É a capacidade Que eu tenho De ser solução Na sua vida Assim como você É solução Na minha vida E quando Nós criamos Uma relação Societária Ambivalente Nós começamos A nos Apoiar Mutuamente A gente consegue Descobrir Que a falta De pão Vai gerar Como resultado Uma cooperação Para o pão E não necessariamente Uma loucura Que nos faz Ralhar com as pessoas Ou rechaçá-las Na verdade Na verdade O grande desafio Nosso É a gente Pensar assim Qual é o meu papel Para suprir A necessidade De pão No sentido real E metafórico Da sociedade Em que eu vivo Vou repetir A grande reflexão Qual é o meu papel Qual é o seu papel Para criar Uma sociedade Mais humana Com que olhos Eu sou capaz De olhar Para dentro Da minha casa E descobrir Que eu tenho Muito mais Do que eu preciso É olhar Para dentro Das minhas coisas E descobrir Que está sobrando Coisas na minha casa E eu não sou capaz De um comportamento Generoso É eu entender Que não é o meu Pirão primeiro É o nosso Pirão É a capacidade Que eu tenho De ser Perceptivo Da necessidade Dos outros Então A primeira coisa Que a gente entende Quando em casa Que falta pão Todos ralham É que ninguém Tem razão É construirmos O senso Da contracultura Aonde eu percebo Que me falta Falta você E eu compreender A natureza Da minha falta E compreender A natureza Da falta Dos outros E colocar-me A serviço Dos outros Porque os outros Também Se colocarão A meu serviço Nessa relação Ambivalente De contribuições Para os relacionamentos Inteligentes E por fim E por fim E por fim Entender Que nenhuma Expressão Egoísta Egocêntrica Nenhuma expressão Autoritária Tirânica Exclusivista Monocrática Resolve o problema Da humanidade Enquanto nós Não enfrentarmos As nossas absurdas Diferenças A nossa Insensibilidade Humana O nosso egocentrismo Exacerbado Enquanto a gente Não enfrentar isso Direta E claramente Todas as soluções Serão Parancéias Eu participei De um programa De uma De uma televisão Recentemente Que vai ao ar Provavelmente daqui Duas semanas Sobre Questões De ecologia E de saúde Relacional Em momentos Em lugares Ecologicamente Destruídos Etc E as pessoas Dizendo Ah porque eu governo Porque isso Ah porque aquilo Porque aquilo Porque aquilo E o meu ponto de vista É sempre Um ponto de vista A partir da educação A partir dos relacionamentos Ou seja Ensine As pessoas Outros Paradigmas Relacionais Ensine As pessoas A colaboração Ensine As pessoas A cooperação Ensine As pessoas A viver Num processo De igualdade Humana E diferenciação Funcional Que você Vai entender Que as portas Da esperança Se abrirão E a gente Vai ser capaz De olhar o mundo A partir De um outro lugar Eu fico Olhando as crianças Que me cercam O tanto Que nós Criamos Essas crianças A partir Do egoísmo Do egocentrismo Etc A gente Não ensina A dividir A gente Não ensina A colaborar A gente Não ensina A ceder E é interessante E é interessante Que isso Nem sempre Foi assim Isso nem sempre Foi assim Quando você Vai pra educação Tribal A educação Tribal É responsabilidade Da tribo Não é responsabilidade Do pai e da mãe É responsabilidade Da coletividade A tribo Percebe Que ela Precisa Sobreviver Como tribo E não como indivíduo Isolado Da tribo E aí Nós não vamos Gastar tempo Sobre isso Agora Mas eu quero Falar sobre esse assunto Sobre o poder E o papel Da tribo No conceito Da inteligência Relacional Eu quero Falar sobre isso Numa próxima live Mas eu quero Deixar isso Muito claro Com vocês Olha E eu vou Terminar Dizendo Isso Que eu quero Que vocês Guardem Do fundo do coração Porque pra mim Isso foi uma Descoberta preciosa Que eu fiz Há algum tempo Atrás A palavra Lar A palavra Lar Inicialmente Na sua origem A palavra Lar Significa Fogo A palavra Lar Significa Fogo Daí o nome Lareira Lareira É a casa Do fogo Mas por que Que a palavra Lar Significa Fogo E foi Transferida Para a nossa Vida Em família Porque os Povos primitivos Viviam Em torno Do fogo Terminava O dia A gente Acendia Uma fogueira E ficava Ali em volta Era ali Que a gente Contava As histórias Cantava As canções Chorava Ria Fazia As poesias Se divertia Na hora Que o fogo Acabava A gente Ia Para as nossas Camas Dormir O Paulinho Invoca Isso A questão Do calor Humano Exatamente Exatamente Então Lar É isso Lar É a capacidade Que a gente Tem De viver Junto Coletivamente Em torno Do fogo Mas aí O que a gente Fez A gente Pegou O fogo Jogou Dentro Da lareira Automatizamos A nossa Casa Botamos Um computador Em cada Quarto Uma televisão Em cada Quarto E todo mundo Vai pra dentro Dos quartos Fecha a porta E acabou E aí As casas Viraram Grandes Hotéis Em que cada Um tá No seu Espaço Cada um Tá no seu Canto E a gente Perdeu A capacidade De conviver E a convivência Se tornou Chata A convivência Se tornou Doentia A convivência Se tornou Patética Porque a gente Descobriu Que a gente Não sabe A gente Não sabe Mais conviver A gente Não sabe Mais fazer Lar A gente Chega em casa Vai pra dentro Do quarto Fecha a porta Acabou E lá Eu tenho Tudo Então Olha que Dificuldade Maluca Nós enfrentamos Aí Em casa Que falta Pão Todos Ralham E ninguém Tem razão Perceba O que é Que te Falta Perceba Como é Que você Reage A isso Não Transfira Essa responsabilidade E busque Uma solução Que seja Inclusiva Porque você É parte Do problema Portanto Você é parte Da solução Em casa Que falta Pão Todos Juntos Encontram A solução Um beijo Pra você Essa live Está gravada Assista Mostra Para os seus amigos A partir de quarta-feira Ela está disponível No youtube Pra você Usar A vontade E vamos E vamos Fazer Uma corrente Contracultural Vamos Vamos Ousar Transformar O mundo A partir De uma mudança Da nossa Perspectiva Relacional Será Que vai Dar certo Não Não sei Mas eu estou Disposto A tentar Um grande Beijo Que você Curta Bastante Isso E que juntos Possamos Apresentar Alguma alternativa Nova Porque essas Histórias Que estão Nos contando Já deram O que tinha Que dar Estamos Diante do desafio De construir O novo Isso não Tem idade Isso não Tem momento Porque o momento É agora A idade É essa E a oportunidade É que está Diante de você Um grande Beijo E a gente se vê Segunda-feira